No último final de semana, o Partido Verde recebeu mais uma filiação do vereador Jair do Oliveira, que era parte do PCdoB. Para a nossa equipe, ele explicou o porquê trocou de legenda. Foi uma decisão que eu já estava lá no partido já há alguns anos, né? E aí o Partido Verde, ele vem realmente de encontro com a nossa bandeira, né? A bandeira da preservação do meio ambiente, da desigualdade social, né? Eu acho que contribuí com a nossa população, então ele coincidiu realmente com a minha bandeira de luta, realmente, o PV. O vereador também está sendo cotado para ser o novo líder do PV na Câmara Municipal, mas não comentou sobre o assunto. Para mais detalhes, acesse as nossas redes sociais. Eu sou Cristiane Holanda para o Portal AM1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto